Hoje a tropa tá pesada e sem enrolação Com a mão no joelho vai descendo até o chão Linha rebelde abusada, noite de tanto faz Perfume deixa o rosto e elas já vêm atrás Quem vem desacredita do que ela é capaz Ela é cheia de malice de quem peça pra parar Ah, 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 não peça pra parar Ah, 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 ela é babusada Ah, 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 não peça pra parar Ah, 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 rebelde abusada Abusada Não peça pra parar Rebelde e abusada Hoje a tropa tá pesada e sem enrolação Com a mão no joelho vão descendo até o chão Linha rebelde abusada, noite de tanto faz O perfume deixa o rosto e elas já vêm atrás Quem vem desacredita do que ela é capaz Ela é cheia de malice de quem peça pra parar Ah, 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 não peça pra parar Ah, 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 ela é abusada Ah, 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 não peça pra parar A rebelde e a abusada Rebelde e a abusada Não peça pra parar A abusada A abusada Não peça pra parar Ela é abusada